Luís Silvio, olha lá, 1 a 0, ponte! De fora, Luís Silvio, aos 17 e 20 minutos. 17 minutos e 20 segundos, gol da ponte Luís Silvio. Serginho. Pode acontecer e o lançamento cumprido, Serginho se intrometeu e fez. Aqui de cá, procurando Serginho. Pode acontecer e está aí o terceiro gol da ponte, Serginho. Idêntico ao segundo, lançamento cumprido. Cumprido, Serginho se intrometeu e fez o terceiro gol da ponte preta a 1 minuto e 30 segundos. Estamos com 19 minutos no segundo tempo. Toque forte, Oswaldo. Oswaldo aponta o centro e aponta o marco, quarto gol. Oswaldo, aos 19 minutos.